Música Estamos começando mais um vídeo desse canal Com a Máquia aqui ao fundo, combinando com a minha blusa Comendo o que? Um cinnamon É tipo um negócio de canela E a gente tá aqui do lado do nosso hotel Em San Diego Nosso primeiro rolê oficial aqui A gente vai pra praia E é uma praia que tem leões marinhos, né Máquia? Ai que amor Gente, tô muito apaixonada pela minha jaqueta Comprei ela naquele brechó Da Urban Outfeater, sabe? Que é tipo usada, mas eles dão uma Recauchotada e voltam lá pra vender E ela é muito linda, é de tactile Você tinha blusa de tactile, Máquia? Quando você era criança? Tinha short Ai eu tinha conjuntinho, minha mãe comprava conjuntinho de tactile Minha mãe vai ver isso e com certeza ela vai lembrar Pois é, mãe, voltou à moda A praia que nós estamos em chama La Jolla E aí La Jolla Shores Drive Eu acho que tem um lugar pra ir dirigindo e vendo a vista Sério? Mas vamos antes, na praia mesmo Né? E depois a gente faz isso de carro Mas olha que bonito, é muito praia Acabei de ver a vista, você não tem noção Me deu até uma parada aqui Nossa, maravilhoso Não deu pra ver Nossa, Máquia, tem várias palmeiras Um casacinho Aqui ó La Jolla Cove É este lugar que a gente tá indo Enquanto observa casas que estão nos humilhando Não gente, sério, tem umas casas, tipo assim, juro, é tudo de vidro Veja, veja essa casa branca Para as pessoas poderem admirar a vista e viver Entendeu? Olha isso Mas você tá precisando de pintura, Máquia Ai, gente, que fofo Meu Deus, meu Deus Olha a praia, Máquia Olha isso Achar uma vaga não vai ser fácil, eu acho Não, o que que é isso? São tipo lojas? O que que é isso? Não tô entendendo Ah, entendi Não sei, parece que tipo, a qualquer momento vão sair os dançarinos Vai começar um flash mob E na verdade isso daqui é só um cenário de um filme Gente, conseguimos uma vaga ao lado do oceano Não, gente, sério Gente, que lugar é esse? Eu não tô conseguindo lidar, eu não tô Mano Tá foda, tá foda Sabe o que que tá me parecendo aqui? Que a qualquer momento eu vou olhar assim pra frente O Zac Efron vai tá tirando uma prancha de um carro da frente, entendeu? Não, não tá Não, não tá Não tem ninguém, droga A gente vai fotografar naquela pedra ali, o Luque Ai, vamos Gente, sério Olha esse lugar Não, eu tô passada Estou passada, ó Olha Oi Sei lá Oi, gente E aí, galera? Oi, pessoal Não consigo parar de filmar, gente Não consigo Ela tá assim, ó Olha o esquilinho Oi, esquilinho Oi, esquilinho Oi, esquilinho Oi, esquilinho Oi, esquilinho Olha o narizinho Não, eu tô fazendo a foto que ele tá tirando Olha o narizinho Oi, eu te adorei Esquilinho Gente, não consigo superar Ela tá emocionada que o esquilinho pousou pra ela Ele pousou Ele ficou esperando eu tirar Eu juro por Deus Eu quase chorei, gente Mostra aqui, Mar Eu tô arrepiada Gente, sério O esquilinho foi a melhor recepção da minha vida Esquilinho de San Diego Ele parou, assim Como é o nome dele? É... Com K É... Christian Carlos Christian Christian? Tá bom Christian Christian ou esquilo com K Mas cadê os leões marinhos? Falaram que tinha leão marinho Aqui não tinha visto nenhum Esquilo Sem o Christian Olha ali esse Christian Não Entrou Vamos ali, ó Vamos naquela pedra Vai, vamos, vamos Eu tô em choque Eu também tô E tá frio, viu, gente Tá frio, tá frio, gente Tá frio pra porra Eu tô aqui com esse choque Com essa saída Eu também, ó Tá foda Eu tô muito emocionada De estar aqui Assim, eu tô tipo em choque Eu tô passada Eu tô muito emocionada Que lugar maravilhoso Sério Que sorte Que sorte Que sorte Que legal Tô de trazer vocês aqui Gente Sério Como se não bastasse Olha isso É tudo coberto Com flor rosa Mano Maqui Descreve aí San Diego Uma palavra Uma palavra? Vai, uma Meu Deus Deixa eu ver Não, gente Inacreditável É, inacreditável Gente Tem leões marinhos Nas pedras Lá, ó Lá, ó Olha que ele anda Olha, gente Oi Tudo bom, amigo? Oi, moço Ô moça Gente, eu não vim com o sapato certo Pra andar em pedra São vários São vários É verdade Claro que vai Sai por ali, ó Eu vim de saia e sandália Que tal? A gente tem uma escadinha Eles pensam em tudo Tá mansal Vai Não É sei lá o que que é natadeira Não é pata Agora é fedido, hein? É fedido, é fedido Nossa, eu vou cair Não posso filmar Peraí Não posso filmar e descer ao mesmo tempo Olha, gente Você pode chegar muito perto deles Tipo, muito, muito Tem que ir fazendo barulho Eles tomam só de barriga pra cima Tipo um cachorro, olha lá Tá rolando alguma treta ali, gente Não sei o que que é Isso é um filhote Olha lá Tá rolando alguma treta Eles parecem umas minhotas gigantes Com cabeças, sei lá Gente, até as freiras tiram um selfie com os neões marinhos, olha Olha lá A Carol tá lá, ó Um pontinho pink Fugindo do cheiro Aí sentamos num restaurante A praia tá ali, onde a gente tava Que chama Cody's E a Carol tá tirando foto dela com o drink Não, olha meu drink O drink dela é uma sangria Um biel é só uma limonada E é isso aqui Essa lindeza Não, olha minha unha Combinando com o drink Eu não sei, gente Tá bom Isso que é o melhor Ó Tô arrasando Eu pedi sanduíche de lagosta Lobster roll E a Carol pedi uma saladinha De camarão De camarão e beterraba Tá belíssima E chegou em dois minutos tudo Não sei como Mac Põe uma trilha fofa Com uma daquelas músicas legais Que você põe pra editar o vídeo Deixa só rolando, tá? Chegamos no nosso próximo destino Chegamos no Fashion Valley Vale da moda Vale da moda, pessoal É um shopping a céu aberto Porque se que é mara daqui Uma amiga nossa que mora aqui Deu a dica Beijo, Dani Falou que a gente tinha que vir Aliás, ela deu várias dicas Dessa viagem, né? E agora cá estamos E já vejo o quê? Topshop Sephora Sephora Topshop Topman Macy's Oh my god Olha só o shopping Que simpatia Ali já tem uma Topshop Aqui tem uma capa Uma loja de capas Eu quis comprar uma capa Porque eu comprei um computador novo Ali tem uma Zara E é ensolarado E a Carol já entrou na loja Olha aqui Como tem uma capinha aqui Mano, é muito Olha isso Olha isso Gente Mostra aí o caderno Não, eu mostrei lá Você mostrou? No Insta Stories Olha o caderno Olha isso Sério? Como é o nome desse lugar? Typo Typo Então, custa 14 dólares, né? Eu não estou enxergando É, 14,99 É E assim, é só um caderninho Tipo Normal É, mano Eu sou um caderninho maravilhoso Mas eu não vou levar um caderninho Eu deveria, né? Olha Meu Deus É muita coisa linda Eu estou levando esta capa de laptop, ó Você não pode levar Porque tem glitter, né, Max? Não Pode Pode sim, amiga Você pode sim Olha aquilo Só letras Vamos ver O que que é Só letras Letras Tem um K de glitter rosa, por exemplo É de madeira Deixa eu entrar aqui, meu Para comprar minha capinha Olha a quantidade de luzinhas A luzinha da Carol, ó Olha isso Só luzinha Só luzinha Só luzinha Olha isso É colorido Colorida Tipo cascata O que é esse? Ah, é É normal É normal, ó Gente, aí tem o que? Tem a Urban Óbvio É a única loja que a gente não deixa A gente entrar em nenhum lugar Gente, meu Deus do céu Quem comentar Olha a água da Carol Que linda Ai, é nenhum, gente Quem comentar Nossa, vocês fizeram a compra todo dia Nossa, só compras Ninguém vai comentar isso O povo é muito legal Ninguém vai comentar isso Não é legal Não vai acontecer Tá Aí tem a Urban Tem Victoria's Secret Pink Deve ter a normal também Em algum lugar Tem Forever 21 Que tá escrito ali Tem... Sei lá Tem todas as lojas Eu não tô nem filmando Dentro das lojas Porque a gente nem tá fazendo compra E eu não tô Não Eu não tenho nenhuma sacola na mão Não Você tem? Um negócio que nem é pra mim Hã? Nem é pra mim É pra quem? Pra Arthur Do Arthur? Aham Mostra aí Mostra a sua compra do Arthur Comprei esse tênis pra ele, olha Olha que belíssimo Olha Olha, adoro isso, ó É douradinha Estou aqui do lado de fora Da Victoria's Secret Esperando a Carol fazer compras Comprar calcinha e sutiã Eu já comprei minhas coisas Mas ela tá lá dentro ainda E Já escureceu Já está meia-noite Carol Vem logo, vai Vamos Vamos em outras lojas Por favor Pronto, gente Ela saiu da loja Ai, Marcos Tava filmando Como você é malvada Não, eu tava filmando Contando que eu tava te esperando Sai da loja Só isso É verdade Você vai ver depois Vou fazer o quê? Vou contar calcinha Entendeu? Não é fácil Não é uma tarefa fácil Tô cansada Tô exausta Não, sério Daí, tipo Não é fácil, sabe? O quê? Mas o quê que não é fácil? Para de andar e explica É assim Eu tenho um tipo de calcinha que eu gosto Por que que eu tô dividindo Esse tipo de intimidade com as pessoas? Não é Porque é só uma Não é uma intimidade Grande calcinha É só uma calcinha Eu não gosto de calcinha pequena Entendeu? Eu gosto de calcinha grande Sim Só que não pode ser grande Tipo minha avó Sua avó usava uma calcinha grande? Usava Eu gosto grande Mas, ah Mais sexy É Não precisa ser sexy Só bonitinha Daí é uma função, entendeu? É uma função Porque eu tenho a bunda muito grande Pronto, falei Obrigada Vamos ver Ah, Marcos Vai cagar Tá ótima sua bunda Marcos, tá toda felizinha Essa foi a Ever21 Aqui desse shopping Tem plus size, né Maki? Não são todas Em Los Angeles não tem nenhuma loja É, não tem E não é em todo lugar que tem No Brasil só tem em Campinas, não é? Só em Campinas Ridículo Então agora a Maki vai fazer o que? A festa Comprinha Vejam a cena Da pessoa desesperada É a maior plus size que você já viu, né? Maior área de plus size do mundo Não parece desesperada Mas vem calma, né? É Desesperada você vai ficar Quando passar seu cartão Eu vou carregar mais as coisas Acho que deu por hoje, né Maki? Todas as tendências que você vê a sua amiga magra comprando a viagem inteira Você vem aqui e compra Maki, amiga magra sou eu? Ou não? Você tá? Qualquer amiga magra? Qualquer amiga, mas no meu caso é você Tem biquíni E tem biquíni que é raro É, esse é maravilhoso Você vai levar um só? Eu vou levar um só porque eu não tinha mais mão E tá barato, não? Tá caro Tá tipo 7 dólares as coisas Bem mais barato que a T&M, né? Eu tô levando uma peça só Mas que eu não vou mostrar Porque eu quero usar ela em algum evento muito bafônico E é isso Olha o saldo Que horror, Maki A gente na nossa... Como é, né? Como chama esse carro mesmo? A gente no nosso Mustang Com as nossas compras Vai, Maki Vai, mostra Pelo amor de Deus Vamos comer Viemos comer hambúrguer Em um lugar que chama Slater's 50-50 Que nos foi recomendado A Carol tá com... A Carol tá com frio, pelo visto Fica ali do lado do fogo pra se aquecer Vai lá Gente, essa é uma estátua que eu respeito Uma estátua de hambúrguer, sabe? Uma homenagem a um hambúrguer Que está toda liberdade Vejam Nem sei Não sei, na verdade Se tem muitos hambúrgueres Já escolheu? Não sei fazer Eu vou mostrar a quantidade de cervejas Que tem ali depois também Eu vou comer esse aqui Que tem pasta de amendoim e geleia Porque eu gosto de doce com salgado E a vibe do lugar é tipo um bar de esporte, assim Olha a quantidade de marca de cerveja Você vai ter uma cerveja? Eu acho que vou Não sei o que fazer Eu tô com fúsia Concentra, concentra Ô Maca, o lanche que você escolheu Tem um troféuzinho do lado É, porque eu escolhi, né? Isso deve ser um bom salão É, aqui ó Gente, a Carol tá tendo um reencontro com uma cerveja Explica É assim Quando eu morei em Nova York Eu morava Se você não assistiu os vlogs Vamos lá pra assistir Enfim Eu morava perto de um mercado E lá no mercado Eu tinha uma área especializada em cervejas E eu comprei uma Por causa da embalagem Que eu achei linda E foi a melhor cerveja que eu tomei em toda a minha vida Tem uma foto dela Acho que eu instagramei Eu não lembro Nunca mais tomei nada igual Relaxou Graças ao nosso garçom Foi muito fofo Chama Horn Devil É isso? Horn Devil Quer dizer, diabo tarado Com tesão Sim, o papo é Ela é uma cerveja que tem Ai, gente, nunca achei que ia dar dicas de cerveja Mas ela tem cravo E umas ervas E ai o gosto é tipo Único E ai enquanto eu liguei a câmera pra gravar Chegou isso na mesa Gente, vocês não sabem Além disso Cada uma de nós vai comer um lanche Sendo que o da Maki vem com sorvete É, eu não sabia disso Mas ele recomendou E o que mais? Batata frita, Maki Não vai dar Eu não sei o que eu vou fazer Não sei Não sei Vai, experimenta Experimenta O que é que é isso? É tipo uma batata frita Uma pizza O que é isso? Gente, é tipo um fundido de queijo no pão? Meu Deus Gente, olha O que é isso? Mano, é muito bom Nossa, o documento aqui Pra ser mais saudável Isso, é Se engana mesmo Isso aqui Isso aqui foi uma amiga nossa também A mesma amiga que recomendou o shopping Falou pra gente pedir Chama Vampire Dip Então se você vier nesse lugar Pede esse treco Que é maravilhoso Eu juro pra vocês Gente, chegamos ao fundo do poço O sorvete da Maki Quer dizer, o hambúrguer da Maki tem o sorvete Oi, você gostaria de mais uma cerveja? Você poderia dizer oi no Brasil? Olá, Brasil Yeah Gente, tem sorvete Não pode ser, não pode ser E a Carol, o hambúrguer dela Ela já deu uma desmontada Gente, é o desafio Olha isso Vou morder Tem um bacon caindo, olha Mas é bom? E tem batata Meu Deus do céu Eu não sei como comer isso aqui Mas vou tentar, vamos lá O colesterol das pessoas que estão assistindo Fez assim, ó O meu fez assim, ó Gente, faz um exame de sangue aí, tá? Depois de assistir esse vídeo Pra ver o que que dá Meu Deus Não vou fazer um exame de sangue Um ano assim, mas não tem Gente, depois de comer Tô aqui, ó No foguinho Esquentando E aí eu falei Maki, deixa eu terminar o vlog aqui É um término de vlog Tá bonito, tá bonito Ó Na sua lareira particular Gente, é muito gostoso Tá muito frio Vai, sério então Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Estudar o canal Ativar o sininho Compartilhar Tudo isso E comer esse hambúrguer no San Diego Quando você vier Nossa, gente Vem, vem e come esse hambúrguer E é isso Obrigada por estarem com a gente Nessa viagem mara Vocês deixam nossos dias mais legais Porque a gente se diverte muito Quando a gente tem que filmar Não é verdade? Sim, é verdade A gente fala Ah, eu vou não filmar isso Então Amanhã tem mais Amanhã tem mais Um super beijo Até o próximo vídeo Voltamos, voltamos Gente, tô tocando a música nova Da Serena Gomes na rádio A que estreou hoje A que lançou hoje Tô ouvindo pela primeira vez É muito boa Nunca aconteceu isso, né, Maki? Olha lá Bad liar Eu amei Serena, eu te amo Gente, eu amo a Serena Gomes Eu amo essa mulher Gente, essa música é boa, hein? Ó Aumenta, aumenta A gente tá ouvindo a música da Serena Pela primeira vez Uh Seu Diego Jovem, eu amo a Serena Vamos ver, tá? Seu Diego A gente tem a música Tava que sejam Muita Eu... E aí